Olá a todos, mais um vídeo aqui do nosso canal, professora de Damasio, Instituto Federal Goiano Campos Rio Verde canal que a gente fala sobre recursos hídricos, gestão de recursos hídricos, hidrologia, também saneamento mas voltado a qualidade de água e também tratamento de águas residuais, seja esgoto sanitário, esgoto também de indústrias nesse vídeo de hoje a gente vai continuar dando seguimento aqui aos instrumentos da política nacional de recursos hídricos a gente tem aqui logo na imagem de capa uma representação, um fluxograma mostrando os principais, os cinco instrumentos da política nacional de recursos hídricos se você acompanha ali os outros vídeos do canal, nós já falamos sobre planos de recursos hídricos temos outros vídeos a serem falados também a respeito da outorga, também a respeito da cobrança e sistema de informação como objetivo central dessa aula de hoje a gente vai falar sobre enquadramento de corpos hídricos a gente pode observar por essa figura inicial que todos esses instrumentos estão ligados então a gente tem a política nacional de recursos hídricos, lei número 9.433, lá de 97 que aí fala sobre, estabelece alguns instrumentos como que a gente vai atingir os objetivos da política através desses instrumentos são eles o plano, nós temos vídeo, outorga, cobrança, sistema de informação e a aula de hoje sobre enquadramento todos esses vídeos, todos esses instrumentos estão interligados o plano está interligado ao enquadramento o enquadramento está interligado à cobrança e também à outorga e de maneira igual também ao sistema de informação então todos os instrumentos eles não são desconexos eles não são aleatórios e separados, estão todos interligados então todos os instrumentos que a gente está estudando aqui nessa série de vídeos estão conectos, tem uma conexão com a outra o plano baseia todos os outros o enquadramento dá suporte para o planejamento do instrumento o plano de recursos hídricos esse enquadramento é a referência para a outorga que é referência para a cobrança e que dá subsídio ao sistema de informação então a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês é toda essa conexão entre todos os enquadramentos desculpe, todos os instrumentos da política nacional de recursos hídricos então falando especificamente do enquadramento o nome correto é enquadramento dos corpos hídricos em classes de uso então vocês vão precisar ao longo de toda essa aula de hoje a gente fazer sempre a associação entre uso dos recursos hídricos por isso que é classes de usos e também a sua qualidade que não está apresentado aqui então a gente vai sempre, em todas as aulas em todo momento da aula a gente vai ter esse paralelo entre uso dos recursos hídricos e qualidade também desses recursos hídricos então uso e qualidade vai ser o objetivo principal apresentado aqui qualidade dos recursos hídricos em relação ao uso desses recursos hídricos em uma base hidrográfica sempre considerando os custos econômicos como a gente vai ver ao longo dessa aula aqui de hoje quando se deseja uma melhor qualidade num corpo hídrico e dependendo dos usos que se faz às vezes vai ter que gastar mais então basicamente analisando essas três variáveis a qualidade dos recursos hídricos os usos desses recursos e considerar o aspecto econômico lá no artigo 9 da lei 9.433 fala sobre o enquadramento que é o seguinte o enquadramento de corpos de água em classes segundo os usos prepoderantes da água visa qual que é o objetivo desse enquadramento? de forma geral, pessoal o enquadramento consiste em falar olha, tal rio vai ser classe 1 tal rio vai ser classe 2 tal rio vai ser classe 4 tal rio vai ser classe especial cada rio, cada corpo hídrico cada fração cada trecho de corpo hídrico tem uma determinada classe quando a gente fala classe é classe de qualidade e aí, como nós já apresentamos aqui qualidade vai estar associada aos usos e também as questões econômicas então, enquadramento é você dividir, fracionar o rio em classes classes de qualidade esse vai ser o objetivo da nossa aula aqui de hoje e aí o enquadramento tem como objetivo assegurar a qualidade compatível com os usos então, novamente, aquela associação qualidade de água compatível com os usos que forem mais exigentes alguns usos das águas, dos recursos hídricos são bastante exigentes por exemplo, abastecimento urbano a gente precisa de uma água de ótima qualidade para navegação de embarcações a qualidade é reduzida para fazer irrigação precisa-se de uma qualidade boa para lançar esgoto uma forma de utilizar os recursos também fazer o lançamento de esgoto no rio não se necessita de uma qualidade boa porque você vai lançar o esgoto lá então, não tem necessidade de avaliar a qualidade do rio por outro lado, quando você lança esgoto a indústria, a empresa lança esgoto vai reduzir a qualidade então, vai precisar se fazer toda uma avaliação dessa disponibilidade de qualidade uma segunda objetivo do enquadramento é diminuir os custos de combate à poluição mediante ações preventivas permanentes é aquela ideia prevenir é melhor do que remediar se um rio hoje ele tem uma determinada qualidade ruim é muito melhor você tentar investir em saneamento investir em políticas de despoluição da água do que você deixar ele ficar muito pior ao longo dos anos e daqui 10 anos, 20 anos você vai gastar muito mais para combater a poluição desse corpo hídrico então, mediante ações preventivas é que a gente vai reduzir os custos e melhorar os custos de tratamento e melhorar a poluição das águas vamos reduzir os níveis de poluição dos corpos hídricos então, basicamente aqui nós temos algumas palavras-chave como já foi falado qualidade compatível com o uso reduzir custos mediante ações preventivas para melhorar a qualidade dos corpos hídricos então, anotem essas palavras aí qualidade, uso dos recursos hídricos e aspecto econômico que aí, ao longo dessa aula aqui de hoje a gente vai conseguindo esclarecer um pouquinho mais todas as ideias lembrando, pessoal que de todos os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos esse instrumento é o único é o principal que fala de qualidade então, o enquadramento em corpos hídricos é basicamente voltado à qualidade do rio qualidade em termos de matéria orgânica qualidade em termos de nutrientes qualidade de acordo com os parâmetros fisico-químicos e microbiológicos referentes à qualidade do rio a gente traz um exemplo aqui por exemplo, lançamento de água resíduária seja um esgoto sanitário ou industrial em um corpo hídrico então, vamos imaginar o determinado corpo hídrico na atual situação vamos imaginar que está lançando esgoto no rio então, lançou esgoto no rio esse esgoto não tem um tratamento muito adequado o que isso daí vai implicar? reduz a qualidade dos recursos hídricos a qualidade da água vai ficar ruim de forma que vai impossibilitar outros usos aqui eu coloquei só a balneabilidade que é a possibilidade de tomar banho mas impossibilita diversos outros usos não vai poder, por exemplo, captar essa água desse rio aqui para abastecimento das cidades não vai poder ser utilizada para abastecimento de indústrias nem utilizada na pecuária, nem na agricultura dependendo do grau de poluição do rio impossibilita diversos usos e aí então, nós partimos para uma alternativa então, vamos propor medidas propor soluções junto ao plano de recursos hídricos da bacia todos os objetivos, planos, medidas ficam lá no plano vídeo que a gente já tem aqui no canal então, a gente propõe deseja que esse rio tenha uma qualidade que permita vários usos a gente considerando aqui vários usos numa bacia hidrográfica eu quero que a bacia hidrográfica aquele rio permita a pessoa tomar banho permita lançar esgoto permita irrigação permita variados usos então, a gente precisa o que? de melhorar o tratamento então, a melhoria do tratamento de águas residuárias que vai trazer melhoria na qualidade dos corpos hídricos de uma bacia e possibilitar vários usos vai gerar um contraponto que é elevação dos custos então, por isso que aquelas três variáveis quando a gente fala qualidade qualidade da água para possibilitar vários usos isso daí implica em elevação dos custos então, o mesmo rio que antes estava impróprio para uso devido a baixa qualidade hoje ele pode ser utilizado para várias finalidades só que gasta-se mais então, tentando compatibilizar essas três variáveis é que a gente pensa no enquadramento a gente acaba que em algumas situações a gente vai ter que sacrificar os corpos hídricos olha, realmente tratar o esgoto o custo vai ser muito elevado vai ser um custo bem elevado às vezes tornar um rio com uma qualidade tão boa que possibilite todos os usos vai ser um custo muito, mas muito alto então, a gente vai ter que sacrificar às vezes aquele rio eu vou jogar ele como se fosse para a classe 4 de forma que ele só seja destinado a algumas atividades alguns usos não todos e aí a gente tem um exemplo baseado um pouquinho mais abaixo eu vou mostrar para vocês antes disso é só uma uma correlação desse slide aqui com o próximo aqui a gente tem uma perspectiva que o uso atual dos recursos hídricos está mais ou menos nesse cenário muito poluído futuramente deseja-se que ele tenha uma qualidade melhor só que isso daí vai atingir o aspecto econômico então os custos vão aumentar dentro do enquadramento o processo de enquadramento ele não é definitivo a gente estabelece metas a longo prazo por exemplo aqui a qualidade atual do corpo hídrico é uma classe 4 já adiantando para vocês a gente tem a classe especial que é a melhor qualidade classe 1 classe 2 3 e 4 a classe 4 é a pior das qualidades dos rios então imaginando que é um corpo hídrico tem classe é classe 4 hoje na sua qualidade meu objetivo dentro de 10 20 anos é melhorar ele para ser uma classe 2 podemos estabelecer metas progressivas de ano em ano eu quero o que? melhorar a qualidade do corpo hídrico através do que? da redução da concentração de DBO por exemplo então reduzindo a concentração de materiais poluentes como por exemplo a DBO a classe 4 pode se transformar em classe 2 ao longo de 2006 até 2019 então assim quase 15 anos nós podemos adotar medidas metas para que esse corpo hídrico melhore de uma classe inferior para uma classe melhor porém isso daí implica num custo econômico o custo para se atingir isso para o Rio deixar de ser classe 4 e se tornar classe 2 vai passar muito pelos investimentos em saneamento numa bacia hidrográfica basicamente o que polui um corpo hídrico é o lançamento de águas residuárias residuárias de indústrias e residuárias de esgoto sanitário mesmo das cidades e daí a gente chega nesse ponto daqui da nossa resolução Conama 357 como eu estou falando para vocês já adiantei nós temos diversas classes classe especial classe 1 2 3 e 4 e aí essa resolução do Conama número 357 vocês devem anotar o número dela aí porque é uma das resoluções de maior importância para quem estuda qualidade de água no Brasil em corpos hídricos naturais ela fala o seguinte dispõe sobre a classificação dos corpos hídricos em classes e diretrizes ambientais para o seu enquadramento então para enquadrar determinados trechos do corpo hídrico determinada base hidrográfica é necessário ser amparado por essa resolução o Conama para quem não sabe é Conselho Nacional de Meio Ambiente foi criado lá em 81 junto à Política Nacional de Meio Ambiente e aí esse Conama que tem um órgão federal ele tem um todo o seu ele é um conselho consultivo e deliberativo que vai volta e meia liberando fazendo algumas resoluções desde a resolução número 1 que é sobre avaliação de impacto ambiental até o que nós temos hoje no ano de 2022 já passaram-se de 500 resoluções algumas estão em vigor outras já foram revogadas mas essa 357 fala de classificação dos corpos hídricos em classe então eu quero fazer o enquadramento de um determinado corpo hídrico a resolução Conama 357 é a referência uma das referências a gente vai ver que tem outros também um pouco mais à frente então essa resolução estabelece que existe classe especial classe 1 classe 2 3 e 4 quanto maior a classe maior a classe 1, 2, 3, 4 pior a qualidade então a classe especial é aquela que tem a melhor qualidade e a classe 4 é aquela que tem a pior das qualidades a classe 4 é basicamente um rio quase todo tomado por esgoto e aí relacionado aos usos a gente tem que a classe especial ela tem usos mais exigentes ou seja se eu quero por exemplo utilizar água para abastecer uma cidade eu não posso pegar uma água de classe 4 ou classe 3 vai ter que ser classe 2 classe 1 ou classe especial por outro lado usos menos exigentes como a navegação não tem necessidade de eu ter uma classe especial no rio ele pode ser classe 4 então ou seja um rio que ele vai ser usado apenas para navegação não tem a necessidade da gente tentar enquadrá-lo dentro da classe especial ele pode ser classe 4 porque classe 4 se faz condizente com usos menos exigentes como a navegação agora para abastecer uma cidade não dá para ser 3 não dá para ser 4 tem que ser especial 1 ou 2 e aí a gente tem o seguinte cenário eu já coloquei aqui as indicativas geralmente a gente representa rios de classe especial por essa tonalidade de azul mais escuro classe 1 azul mais claro classe 2 1 verde classe 3 amarelo e classe 4 a cor vermelha e aí indicando aqui dentro de uma possível base hidrográfica só fiz a representação vamos imaginar aqui que é o trecho de um determinado rio e dentro desse determinado rio a gente tem a parte da montante ali lá em cima da base hidrográfica próxima à nascente tem o abastecimento humano ou seja é um rio de classe especial ou classe 1 e aí passou pela cidade aqui tem lançamento de esgoto então perceba que um rio de classe 1 pode se transformar num rio de classe 3 classe 3 aqui amarelo porque se lançou esgoto a qualidade do rio diminuiu então esse trecho do rio aqui vai ser por conta do esgoto sanitário rio classe 3 aí vem uma indústria e joga água também residuária nesse rio o que isso daí implica cai de classe 3 para classe 4 ficou um rio muito ruim até determinada distância a gente não está analisando aqui qual é essa distância mas geralmente ele vai ficar por classe 4 por bons quilômetros aí para baixo e aí vamos imaginar que lá embaixo tem atividade de irrigação e de abastecimento humano essa é a situação na hipotética atual que a gente tem na boa parte dos rios aqui em Goiás inclusive o rio Meia Ponte ele tem uma situação ali que boa parte do rio Meia Ponte ele é classe 4 e que inviabiliza a irrigação e inviabiliza o abastecimento humano e essa condição atual é o rio que temos sempre quando a gente vai falar de enquadramento a gente pensa em duas possibilidades dois cenários o cenário atual que é o rio que temos a situação que a gente tem hoje e o rio que queremos que é um cenário 2 é um cenário futuro esse mesmo rio ele pode mudar a sua classe pode mudar as suas características por exemplo se eu quero fazer o abastecimento humano e a irrigação nessa parte abaixo do rio sem impedir que ocorra o lançamento de esgoto sanitário ou industrial a gente precisa promover algumas alterações no tratamento de esgoto sanitário e de água residual de forma que não comprometa os usos a jusante e aí pensando no rio que queremos o cenário que a gente deseja é esse para abastecimento humano de uma determinada cidade a gente quer rio classe 1 ou classe especial pode lançar esgoto? pode lançar esgoto mas um esgoto tratado com boa qualidade ele vai fazer com que o rio decaia de classe 1 para classe 2 e aí lançando o esgoto da indústria ele sai de classe 2 para classe 3 mas só que a carga de poluente desse rio ele vai ser tão baixa que logo o processo de autodepuração vai diluir a água vai provocar a degradação da matéria orgânica e esse rio de classe 3 vai voltar não, desculpe de classe 2 vai voltar para classe 1 e possibilitar usos de irrigação e de abastecimento ou seja toda essa manobra hipotética que a gente está falando um rio que seu trecho anteriormente era classe 4 ele pode se transformar parte dele em classe 2 parte dele em classe 1 e possibilitar outros usos para isso são necessárias ações então quando a gente fala de enquadramento pessoal não é só classificar olha eu quero que o rio parte do rio fique classe 1 parte do rio 2 3, 4 e fazer um mapa bonitinho não é uma ferramenta de planejamento hoje a gente tem esse cenário que 10 km do rio são inviáveis para qualquer atividade que exija uma qualidade razoável porém no futuro a gente quer que apenas parte do rio seja classe 2 e outra parte seja classe 1 ou seja melhora a sua qualidade então é um instrumento de planejamento o que a gente tem hoje o diagnóstico e o que a gente tem no desejo para o futuro com isso uma possibilidade seria olha hoje a gente tem o rio desta forma com esse cenário para possibilitar irrigação e abastecimento humano uma das possibilidades é eu pego essa indústria e tiro ela daqui não vai existir mais mando ela embora da cidade logo a qualidade do rio aqui ele vai melhorar ele vai chegar lá numa classe vai chegar numa classe melhor então se eu mandar a indústria embora beleza só que a gente vê que a situação não é essa a questão econômica ela influencia muito então o que a gente pode ter como alternativa ao invés da indústria ir embora a gente vai regulamentar tanto a água residuária da indústria como o do esgoto sanitário para que para que eles melhorem seu tratamento e aí a indústria vai melhorar o seu tratamento e possibilitar com que ela desenvolva com que as cidades desenvolvam todas as atividades como irrigação abastecimento entre outras possam atuar em conjunto então a ideia do enquadramento é todo mundo poder usar água lembra lá do princípio um dos princípios básicos da política nacional de recurso hídrico os usos coletivos a ideia dessa política a ideia de todo o enquadramento é possibilitar os usos múltiplos a indústria que é água perfeito pode usar a irrigação que é água abastecimento humano que é água a cidade precisa todo mundo precisa de água perfeito podem utilizar mas desde que uma atividade não comprometa a qualidade do outro só que aí sempre a gente tem que lembrar questão econômica influencia muito o quanto para essa indústria vai custar melhorar a qualidade do tratamento para que esse rio ele tenha uma qualidade não seja impactada ou só a qualidade o quanto que a cidade vai ter que investir vai chegar em algumas situações que realmente não dá para irrigar a gente vai ter que sacrificar esse rio então ele vai ficar todo ele todo rio ali classe 2 então a gente vai impedir por exemplo o abastecimento humano em determinadas condições então a gente tem que avaliar planejar colocar tudo isso no papel dentro do planejamento das cidades e aí falando de qualidade a gente tem os parâmetros olha o que é um rio classe especial o que é classe 1 2 3 ou 4 por exemplo quando é um rio classe 1 a gente tem alguns parâmetros para seguir o rio classe 1 que tem uma qualidade melhor do que o classe 4 por exemplo a gente trabalha ali com alguns parâmetros aqui tem apenas alguns mas existem variados outros é só vocês forem lá dentro da Conama 357 lá tem os números tem variados números tem números para águas doces tem um número para água salobra entre outros falando aqui apenas de alguns parâmetros oxigênio dissolvido veja aqui que o oxigênio dissolvido quanto melhor a qualidade maior o oxigênio dissolvido mais oxigênio tem no rio se o rio tiver uma qualidade melhor então se é classe 1 oxigênio tem que ser maior do que 6 se é classe 2 oxigênio maior do que 5 classe 4 não pode não pode ser abaixo de 2 ou seja no rio classe 4 permite oxigênio de até 2 2 ali ainda permitido 3 classe 3 permite até 4 classe 1 tem que ser maior que 6 por outro lado a demanda bioquímica de oxigênio fala que em rio classe 1 tem que ter uma DBO baixa de até 3 em rio classe 2 até 5 em rio classe 3 até 10 enquanto que no nível 4 classe 4 nem tem valor turbidez da mesma forma rios de melhor qualidade tem turbidez menor e pH é basicamente o mesmo para todos quanto que a classe especial deve ser mantida as condições natural do corpo hídrico basicamente são áreas de preservação ambiental então aqui quando vocês forem falar de classes de qualidade essa qualidade tem que ter uma referência a referência é a Conoma 357 e os números que estão lá dentro dela é esse daqui do oxigênio dissolvido tem os valores da DBO tem os valores da turbidez tem os valores e o pH também tem outros parâmetros nitrito nitrato entre outros mas eu não quis colocar aqui para não ficar algo muito extenso e aí falando dos usos a gente tem aqui os usos esse gráfico que foi dividido em duas partes voltado aos usos dos recursos hídricos água doce e aí dividido nessas duas partes a gente tem aqui os usos dos recursos hídricos por exemplo para preservação do equilíbrio da comunidade aquática só classe especial dentro das unidades de conservação por outro lado para abastecimento humano essa parte aqui embaixo para abastecimento humano para captar água de um corpo hídrico e abastecer uma cidade nós podemos utilizar água especial água de classe especial que precisa apenas de desinfecção então se eu quero tirar água dentro de uma unidade de conservação que tem a classe especial toda protegida características lá bem bem naturais apenas a desinfecção é necessária para fazer o abastecimento humano por outro lado quando se deseja retirar água para abastecer uma população e a água é classe 1 o rio é classe 1 será necessário tratamento simplificado tratamento simplificado de água de abastecimento se o rio for classe 2 vai ser um tratamento convencional e se for um rio classe 3 é permitido fazer uso do rio classe 3 para abastecer uma cidade sim só que aí o tratamento tem que ser convencional e avançado tem que ser um tratamento muito efetivo classe 4 não é permitido então classe 4 não dá para tirar a água do rio para abastecer a cidade classe 3 dá perfeito só que o tratamento tem que ser muito bom gasta-se muito dinheiro o abastecimento humano para o classe 1 como já falei tratamento simplificado e classe 2 convencional e aí aqui a gente tem outros usos por exemplo aquicultura aquicultura lá criação de peixes classe especial pode classe 1 pode e classe 2 também pode classe 3 não pode e nem classe 4 não pode recriação para você de contato secundário esse contato secundário seria através de um barco de algumas atividades aquáticas que você não tem um contato direto com a água classe especial pode classe 1 pode classe 2 classe 3 recriação de contato primário que basicamente é você tomar banho no rio ou praticar algum esporte especial pode classe 1 pode classe 2 pode classe 3 e classe 4 não pode então nós estamos falando o que aqui todas essas indicações correspondem aquela relação entre qualidade dado pelas classes e usos permitidos em função da qualidade do corpo hídrico aqui nós temos outros valores também pesca é permitido em corpos hídricos até classe 3 a irrigação ela tem permissão até classe 3 mas aí vai de acordo com o tipo de cultura por exemplo classe 1 é praticamente para hortaliças classe 2 alguns tipos de frutíferas para irrigar também parques enquanto que a classe 3 basicamente culturas arbóreas forrageiras e tal na classe 4 não é permitido para animal beber água desse dentação animal é permitido até a classe 3 navegação permite tudo para você andar de barco lá naqueles barcos maiores ou mesmo para harmonia paisagística que são os lagos por exemplo ou geração de hidrelérico e tudo mais é permitido qualquer uso desde classe especial até classe 4 depois vocês pausem o vídeo deem uma analisada nessas atividades aqui todas as atividades que foram citadas e também segundo as classes de qualidade ok? então a gente já tem uma referência para se falar sobre quais usos são permitidos e aqui a gente tem um exemplo de como isso se dá na prática que tem por exemplo uma cidadezinha no caso aqui é Santa Helena que eu tirei a imagem lá do Google Earth fiz esses desenhos mesmo pelo Google Earth e aí dentro do plano de recursos hídricos a gente tem a proposta de enquadramento documentos sobre o plano a gente já falou na aula no vídeo passado e aí lá dentro tem que ter mapinhas como esse dentro da base hidrográfica que você está estudando que você está fazendo o plano que o comitê aprova tem que ter variados mapas como esse indicando olha nesse trecho do rio desde a nascente até aqui em toda essa parte aqui da cidade toda essa parte verde indica corpo hídrico de classe 2 porque aí permite o que? permite a irrigação permite a pesca permite até abastecimento humano com tratamento convencional por outro lado essa outra parte aqui indicou-se como azul classe 1 vai ser mantido como classe 1 nenhum outro uso pode alterar a classe do rio por exemplo se uma indústria se instalar aqui a indústria pode lançar esgoto no rio mas não pode fazer com que esse rio deixe de ser uma classe 1 a indústria pode lançar esgoto a ET pode lançar esgoto mas o rio não pode deixar de ser classe 1 porque classe 1 vai ser utilizado aqui para abastecer a cidade aqui no caso Santa Helena essa outra parte do rio que foi classificado como classe 3 para prever aqui a descendentação animal enquanto que essa outra parte do rio classe 4 que ela é utilizada como despejo de esgoto da cidade então tem uma cidade vem o esgoto todo para a ET a ET trata seu esgoto mas o tratamento nem sempre é 100% não é totalmente eficiente lança o esgoto no corpo hídrico e esse corpo hídrico então vai ser sacrificado esse trecho do rio aqui vai ser sacrificado vai permitir com que o esgoto da cidade seja ali lançado então nesse trecho aqui inviabiliza abastecimento humano irrigação desigualização animal e outros usos basicamente ele vai ser sacrificado só para lançar esgoto ao passo que ele vai descendo passando quilômetros quilômetros para baixo ele vai voltando nas condições normais ele vai voltar a ser classe 3 voltar a ser classe 2 isso que se tem hoje futuramente pode se prever dentro do plano dentro dos projetos futuros uma melhoria ao invés dele ser classe 4 ele pode ser classe 3 mas isso precisa de investimento principalmente aqui na estação de tratamento de esgoto e aí quando fala investimento é dinheiro e aí aqui uma imagem do propósito de enquadramento lá do Rio Guandu lá tem um comitê também lá no Rio de Janeiro e o mapa fica mais ou menos isso então toda a base hidrográfica onde já se tem enquadramento já implementado chega-se a um mapa como esse olha parte da cidade parte da base hidrográfica vai ser aqui classe especial então se a gente observar a legenda essa parte aqui vai ser especial essa outra parte aqui já vai ser classe 2 essa outra parte aqui já vai ser classe 1 verifiquem as legendas aqui porque elas não estão condizentes ali ao que a gente vem adotando aqui no caso deles ali adotaram classe 1 como verde classe 3 como amarelo e classe 2 como esse marrom o normal o padronizado de acordo com a agência nacional de águas é esse daqui classe 1 um azul mais claro classe 2 vai ser o verde classe 3 amarelo e classe 4 a coloração vermelha tá então vocês vão observar um mapa parecido com esse daqui e aqui pessoal dentro de qualquer plano né plano de recursos hidro da base hidrográfica vai ter além de mapas similares a esse daqui indicando cada corpo hídrico né cada riozinho ali sua respectiva qualidade vai ter também tabelas como essa daqui indicando valores olha hoje a gente vai ter que gastar né 331 milhões de reais né enquanto que no médio prazo daqui 10 anos 20 anos a gente vai ter que gastar mais 35 milhões enquanto que ao longo lá né no ao longo prazo mais 15 milhões ou seja dentro ali de 20 30 anos né que o nosso plano ali foi estabelecido vai ser necessário gastar quase 70 milhões de reais para investir em projetos em ações voltadas à melhoria do corpo hídrico então pensando naquela ideia o rio que nós temos é a situação tal e o rio que queremos é a situação futura para atingir essa situação futura para atingir essa meta necessário se desenvolver algumas ações voltadas a resíduos sólidos voltados né avaliação de qualidade de água ao tratamento dos efluentes a melhoria das áreas de preservação ambiental melhoria do sistema de esgotamento como um todo né tudo isso segundo o arçado aqui na faixa de 70 milhões de reais em um determinado período então essas tabelas devem estar também junto ao proposta de enquadramento que vai estar dentro do plano tá e aí falando de plano pessoal a gente tem a outra resolução que é do conselho nacional de recursos hídricos né lá de 2008 então a gente tem a resolução do CONAMA que é 357 lá de 2005 e aí a gente tem outro conselho que não é o do meio ambiente é o conselho nacional de recursos hídricos que através dessa resolução ela dispõe sobre procedimentos para enquadrar corpos hídricos superficiais e subterrâneos da mesma forma que tem corpo hídrico superficial e a gente está falando sobre o enquadramento dele a gente tem corpos hídricos subterrâneos também que tem classes no finalzinho da aula eu vou falar um pouquinho e aí a gente tem algumas fases para se fazer o enquadramento a primeira das fases é fazer o diagnóstico verificar o que se tem como condição da bacia hidrográfica hoje olha precisa identificar os usos falar olha nessa bacia hidrográfica aqui nessa bacia hidrográfica aqui eu tenho tais usos eu tenho agricultura tenho pecuária tenho atividades de lançamento de esgoto dessas cidades aqui tenho variadas e variadas atividades que fazem uso dos recursos hídricos e alteram a sua qualidade então eu preciso identificar os usos identificar a fonte de poluição olha aqui vocês estão observando aqui essas pontinhas amarelas eles são unidades de monitoramento aqui da bacia hidrográfica dos rios dos bois então isso aqui é a bacia hidrográfica dos bois esses pontinhos amarelos são unidades de monitoramento de qualidade da água e aí você precisa através dessas estações de monitoramento saber olha a qualidade do rio ali é tanta a qualidade do rio ali também é tanta nesse outro ponto é tanto para você identificar as fontes de poluição então você precisa fazer todo um diagnóstico da bacia mostrando onde é que tem fonte de poluição onde é que tem quais são os usos qual é a qualidade do rio nesse trecho aqui nessa parte da bacia a qualidade é boa nessa outra parte da bacia a qualidade não é tão boa nessa outra também não é tão boa e aí pensar nos projetos e planos que já são adotados e que tem a perspectiva futura para ser desenvolvida então ou seja a primeira fase é fazer todo um diagnóstico a análise da situação atual verificar o que se tem na bacia hoje e aí partir para uma segunda fase que é fazer o prognóstico prever cenários futuros olha futuramente eu quero que aconteça isso isso e isso eu quero que os trechos que anteriormente eram classe 2 se tornem classe 3 eu quero um trecho ali que tem uma qualidade hoje tem uma qualidade ruim tenha futuramente uma qualidade boa olha aqueles trechos ali vão se manter em qualidade igual não vamos modificar então a gente precisa nessa segunda fase fazer os prognósticos uma das etapas é fazer calcular a vazão de referência qual é a vazão de referência que eu vou utilizar vai ser a Q95 eu vou analisar os corpos hídricos porque a gente tem que imaginar o seguinte pessoal dentro dessa base hidrográfica a vazão vai modificar muito na época de cheia vai ter uma vazão na época de seca outra vazão isso altera muita qualidade geralmente na época de seca a qualidade é pior ainda enquanto que na época de cheia a qualidade dependendo do lançamento de esgoto vai ser um pouquinho melhor porque o esgoto vai estar mais diluído então tudo isso precisa ser definido qual é a vazão de referência vai ser a Q710 vai ser a Q95 a Q90 definir os usos preponderantes eu quero que a base hidrográfica tais trechos aqui sirvam para abastecer a cidade eu quero que tais trechos sirvam para atividades agropecuárias então de acordo com os usos que é o objetivo eu vou pensar na qualidade exigida para os trechos definição de alguns parâmetros prioritários por exemplo eu vou analisar a qualidade do rio em função da DBO em função da DQO em função do oxigênio dissolvido para isso fazer posteriormente a modelagem matemática e prever cenários no cenário veja aqui isso aqui é um cenário para 2040 não sei se vocês conseguem enxergar aqui mas isso aqui é uma proposta de enquadramento para a bacia do Rio dos Bois para a condição de 2040 utilizando a Q95 então veja aqui a vazão de referência foi a Q95 para um cenário de 2040 e aqui a proposta de enquadramento veja aqui a boa parte do rio do corpo hídrico ali desculpa da bacia hidrográfica a grande maior parte é de classe 2 o que está aqui em verde classe 2 enquanto que foi definido a proposta deles lá que até 2040 esses pontos em azul aqui 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 sejam definidos como classe 1 para o que? abastecer as cidades enquanto que esses pontos esses trechos aqui que estão em vermelho são corpos hídricos definidos como classe 4 esses definidos como classe 4 provavelmente na verdade certamente são corpos hídricos destinados a lançar esgoto olha tem algumas cidades aqui que não tem dinheiro suficiente para tratar seu esgoto com muita eficiência então a gente vai definir aqueles trechos ali como classe 4 então vocês estão encontrando aqui dentro desse mapa esses pontinhos esses traços coloração vermelha foi definido como sendo classe 4 vai ser a parte do rio que vai ser sacrificada infelizmente a gente tem que considerar isso vai ser muito caro para tratar o esgoto para tornar aquela parte do rio classe 2 classe 1 então a gente deixa classe 4 a gente sacrifica em prol de manter outras partes com qualidade melhor então temos algumas localidades aqui classe 1 a maior parte da base hidrográfica classe 2 alguns trechos classe 3 amarelo aqui e classe 4 vermelho então essa daí a gente tem tudo pensar na fase do prognóstico pensar nos objetivos futuros nos usos nas possibilidades então essa é a fase 2 na fase 3 a gente pode fazer uma revisão a gente faz uma revisão a gente elabora essas alternativas cria variados cenários olha eu não gostei dessa alternativa vamos tentar outra alternativa se faz consulta pública em todas essas fases seja pelo comitê seja fora também do comitê mas é necessária a participação da população por isso que a política nacional de recursos hídricos ela é participativa ela conta com a população então nessa fase 2 e 3 faz o prognóstico e elabora-se alternativas olha eu não gostei alguém do comitê lá eu não gostei que esse trecho aqui vai ser classe 4 eu gostaria que seja classe 2 classe 1 então a gente propõe outras alternativas isso vai para o comitê isso é discutido isso é conversado e aí vai para a votação vai para a discussão e pode ser alterado ou não e aí a fase 4 é analisado pelo comitê nós lá do comitê a gente recebe a documentação nós recebemos as propostas e fazemos a sua ratificação então a gente analisa e delibera a gente propõe alternativas esse trecho a gente não gostou esse trecho precisa de melhoria o que vai ser necessário quanto vai se gastar então a fase 4 é uma fase em que o comitê de base hidrográfica vai analisar a efetividade da proposta e aí a fase 5 é a implementação também pelo comitê de base hidrográfica o comitê ele vai implantar através do monitoramento através do acompanhamento das ações o comitê de base hidrográfica a gente vai ver um pouco em outro vídeo ele não vai botar a mão na massa mas ele vai ser vai ser importante na hora de acompanhar na hora de verificar a implementação quem vai efetivar isso na prática quem vai fiscalizar quem vai estar em cima são os órgãos executores como por exemplo no estado de Goiás a SEMAD tá bom? e aí a gente tem aqui alguns exemplos no Brasil sobre enquadramentos a gente tem corpos hídricos federais como a bacia do São Francisco está aqui em amarelo ela já está toda enquadrada a gente tem a bacia do rio Paranapanema entre Paraná e São Paulo também enquadrada e a rio Paraíba do Sul que envolve Minas, São Paulo Rio de Janeiro então basicamente nós temos essas três grandes bacias com processo de enquadramento esse dado está um pouco desatualizado em 2019 ou Paranaíba que é essa outra parte aqui Goiás, Minas ela está em processo de enquadramento e aí nós temos os comitês estaduais verifique aqui que São Paulo está tudo enquadrado Santa Catarina também todas as bacias hidrográficas estão enquadradas Paraná também boa parte Goiás a gente agora foi aprovada agora recentemente a proposta de enquadramento então Goiás por isso aqui está desatualizado Goiás não está indicado mas Goiás está enquadrado enquanto outras bacias hidrográficas no Nordeste também Paraíba tem Mato Grosso do Sul então verifica aqui que a gente tem algumas bacias hidrográficas muito longe do adequado o adequado seria que todo o país tivesse corpos hídricos com processos e políticas de enquadramento adotadas implementadas mas a gente infelizmente vê que a situação é bem lenta bem devagar esse processo de enquadramento envolve várias etapas como a gente já viu precisa de dinheiro e tempo e pessoas para fazer o diagnóstico isso demora muito isso demora bastante precisa muito também de muitos recursos retornos aportes financeiros para fazer o prognóstico elaborar estudos alternativas precisa de tempo precisa de um comitê especializado um comitê que vai conseguir fazer a deliberação a análise e para possivelmente ocorrer a implementação através do comitê junto com o órgão executivo da política tanto em nível nacional que é a ANA como em nível estadual por exemplo em Goiás como a SEMAD então nós temos os corpos hídricos aqui superficiais e por meio da resolução 396 de 2008 a gente tem um enquadramento das águas subterrâneas as águas subterrâneas elas são classificadas em classe especial classe 1 classe 2 3 4 e 5 essas classes pessoal os valores referentes a classe 1 tem que qualidade é destinada a qual uso classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 vocês podem acessar eu não vou mostrar aqui para o vídeo não ficar muito extenso vocês podem acessar via resolução CONAMA 396 ah professor por que você não vai explicar sobre as águas subterrâneas porque a lógica é a mesma a lógica é a mesma a única diferença é que a gente vai ter uma quinta classe então vai ser de classe especial até a quinta classe e vai seguir a mesma lógica vai ter a correlação entre qualidade dos recursos hídricos usos preponderantes o que cada uso é permitido em função de cada classe de qualidade e os parâmetros envolvidos então para a gente não ficar repetindo exatamente a mesma coisa vocês podem recorrer podem consultar a CONAMA 396 digita lá no Google vocês vão ter lá a mesma lógica as variadas classes os variados usos as variadas parâmetros de qualidade e aí então a mesma forma que a gente tem o enquadramento de corpos hídricos superficiais a gente tem também dos subterrâneos os subterrâneos são de domínio estado e distrito federal então a gente não tem domínio federal enquanto que nas águas superficiais quem domina as águas superficiais como já vimos aqui ou é estado ou é federação nas águas subterrâneas é só estado e distrito federal não tem água de domínio da federação e não tem água de domínio municipal nesse caso aqui das águas subterrâneas então aqui pessoal só vou mostrar um pouquinho de um plano a parte do enquadramento dentro do plano de bacias hidrográficas aqui do Rio dos Bois para vocês verem e observarem um pouquinho das etapas de desenvolvimento tudo aquilo que eu já falei a primeira fase primeira fase que é o diagnóstico depois vai-se para o prognóstico e depois para as etapas ali de implementação então esse documento aqui ele consiste no plano de bacias hidrográficas do Rio dos Bois aqui está colocando como se fosse todo o Paranaíba porque na verdade foi o documento redigido pela UFG foi a UFG que elaborou o plano e elaborou não só para o Rio dos Bois como está apresentado aqui embaixo mas foi apresentado foi desenvolvido também para outras bacias hidrográficas Corumbá Veríssimo bacia também no Meia Ponte e afluentes do Baixo Paranaíba então todos os afluentes goianos do Rio Paranaíba aquela parte de baixo ali de Goiás estão contemplados aqui e aí então dentro do plano de bacias hidrográficas tem a parte do enquadramento e aí gente eu vou passar aqui rápido não vou entrar em muitos detalhes mas eu vou direto aqui para o sumário aqui tem a parte de diagnóstico onde se fala a qualidade do corpo hídrico onde se se estabelecem cenários também de qualidade de água tanto para o diagnóstico como para o prognóstico entre outras bem como também a própria proposta para enquadramento então esse documento aqui vocês podem acessar junto ao comitê de bacia hidrográfica do Rio dos Bois e aí vocês podem ter acesso a todos os planos as propostas de enquadramento entre variados outros documentos tá bom então vou mostrar só alguns pontos específicos aqui tem aqui a parte introdutória que traz todas as etapas de desenvolvimento do plano diagnóstico prognóstico elaboração das propostas metas e planos de efetivação chegando aqui embaixo o que eu quero mostrar pra vocês é justamente dentro do diagnóstico vocês podem observar aí toda a UPGRH Rio dos Bois tem seus pontos de monitoramento então todos esses pontos amarelos que inclusive eu coloquei na apresentação representam estações fluviométricas onde se mede a qualidade do rio mede através de DBO DQO então dependendo da quantidade de anos que se tem essas informações dá pra ter um panorama diagnóstico muito bom da bacia hidrográfica indicando ó esse ponto aqui do rio é bom esse ponto do rio é ruim e cada ponto aqui da bacia hidrográfica a gente pode ter uma característica e aí tem parâmetros parâmetros a respeito de condutividade elétrica então veja aqui alguns valores alguns locais que tem condutividade elétrica maior do que outros outros pontos relacionados a medição de sólidos totais aqui em relação a DBO então alguns pontos do rio que está aqui em verde tem classe seria considerado uma classe 1 corpo hídrico de melhor qualidade porque o oxigênio dissolvido está mais elevado quando a coloração é mais para o tom que de vermelho quer dizer que o oxigênio dissolvido do rio não está muito bom está ali entre 2 e 4 ou 4 e 5 então foi um monitoramento que foi feito ao longo de 2008 até 2018 e tem outros pontos ali de DBO de pH então toda essa primeira parte coliformes termotolerantes então veja que tem alguns pontos quanto mais vermelho piora a qualidade porque tem muitos coliformes termotolerantes indicativo de poluição por esgoto sanitário por exemplo e aí essa é a parte que envolve a caracterização o diagnóstico da base hidrográfica e aí a possibilidade de cenários a gente vai entrar nessa parte aqui agora veja que é o desenvolvimento de cenários para enquadramento olha tal parte da base hidrográfica tem tal característica hoje e aí a gente vai ver vocês vão observar aqui que está sendo indicado aqui no ano de 2017 a base hidrográfica está mais ou menos com tais características se a gente for observar os cenários futuros para o ano de 2030 objetiva-se que o cenário tenha essas outras características em termos ali por exemplo de DBO então a gente tem um cenário atual cenários futuros um diagnóstico e um prognóstico e aí para conciliando todos esses mapas aqui valor para 2040 considerando todos esses mapas esses cenários a gente precisa saber de valores a gente precisa saber de custos dentro da proposta de enquadramento a gente precisa aqui saber de alguns valores vou reduzir aqui um pouquinho ainda para caber tudo a gente reduzir demais a gente tem aqui cortou uma parte mas aqui a questão das cidades todas as cidades envolvidas a Creuna Americana Inclus todas as cidades envolvidas aqui na unidade de gestão de recursos hídricos o PGRH Rio dos Bois estão aqui apresentadas a população atendida para o ano 2019 2025 2030 2040 entre outros então todos esses cenários devem ser criados devem ser avaliados por exemplo esta parte aqui que inclui lançamento de poluição hoje atual lançamento de poluição para o ano de 2025 lançamento de carga poluente para 2030 e 2040 e respectivas eficiências dos sistemas de tratamento dessas cidades veja aqui por exemplo que a eficiência ela tem como objetivo ou se manter ao mesmo em algumas cidades por exemplo aqui a Badiana se manteve o mesmo em outras cidades como a Lexania tem-se uma perspectiva de aumentar a eficiência ao longo dos anos então tudo isso onde se tem medidas de implantação de uma nova ETE ou ampliação da já existente indicam perspectivas futuras dentro dos cenários futuros essas são as ações as medidas para mudar o rio de uma classe tal para uma classe melhor aqui pessoal essa aqui é a parte no qual nós falamos de valores para se adotar tais medidas para se adotar tais programas metas atingir determinadas metas vai ser necessário tantos tantos reais isso aí claro que é um valor estimado que é porque também cada ano os valores a inflação muda os valores vão modificando também pegando aqui por exemplo o município de Acreuna tem-se uma estimativa ali de mais ou menos mil reais por pessoa para se implantar aquelas medidas propostas no documento então aqui nós temos uma tabela de valores indicando o quanto se gastará o quanto se deve gastar para atingir determinados objetivos do plano de recursos hídricos especificamente voltados a parte de enquadramento então aqui a gente traz novamente a questão do custo objetivos de uso dos recursos hídricos relacionados às suas qualidades e custos também envolvidos então esse documento aqui eu não vou entrar em muito mais detalhes porque é bastante extenso então vai ficar aí como sugestão para que vocês acessem o site do comitê de bacia hidrográfica do Rio dos Bois ou qualquer outro comitê de bacia hidrográfica para ter acesso a esse documento tá bom? então hoje nós finalizamos essa aula sobre enquadramento enquadramento concilia usos e determinada qualidade pensando sempre no aspecto econômico no próximo vídeo a gente vai falar sobre outorga de uso dos recursos hídricos porque uma vez que a pessoa lança uma indústria lança esgoto no Rio modifica a qualidade da água então precisa de uma autorização que é outorga se da mesma forma eu construí um barramento barrou o fluxo da água ou mesmo eu estou fazendo uma captação da água do rio você está modificando a quantidade de água desse rio então precisa de outorga outorga é uma autorização então perceba que todos os instrumentos estão interligados tá bom? agradeço a atenção de vocês e até a próxima